E aí gente, aqui é a Julia, e aqui é o Daniel, dessa vez trazendo pra vocês um menino também joga muito especial, não é um jogo de terror propriamente dito, mas é um jogo bem aflitante, será que existe? Talvez, e aí está numa parte muito aflitante e agoniante, vou fazer o download aqui pra gente. Gostaria de mostrar pra vocês, porque Resident Evil 4 é um dos jogos mais marcantes pra nós dois, porque foi o primeiro jogo que nós jogamos juntos, né? Isso aí, foi as madrugadas e madrugadas. Madrugadas adentro, eu esperava o pessoal ir dormir aqui em casa e a gente ia jogar, porque eu ainda não tinha televisão no meu quarto. Era complicado, aquele desespero pra jogar, tá ligado? Nossa, e é um ótimo jogo, é um dos melhores do Playstation 2, saiu a versão em HD, é a que nós estamos jogando aqui no meu PS3, e é a oportunidade perfeita, cara. Caso você nunca tenha jogado, não cometa esse erro por mais tempo, jogue, é um ótimo jogo, apesar da Ashley ser uma desgraçada, só atrapalha. Não, atrapalho, não, atrapalho, dizendo aqui. Mas é um ótimo jogo, cara, tem elementos de terror legais, você vai sentir aflição, você vai sentir medo, não é igual aos primeiros, óbvio. Muita gente, já tô até prevendo, cara, vai ter ninguém falando, tem gente que vai falar, terror aonde, não sei o que, tá, blá 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 blá. Esse capítulo aqui, ele tem bastante elementos de terror. Ele dá bastante agonia. Os carinhas falando, miribiribir, essas coisas assim. Principalmente a parte onde a gente vai chegar agora, né, Julio? Principalmente a parte onde a gente vai chegar agora. A Ju ama essa parte, né, Julio? Deixa eu falar, deixa eu falar, eu lembrei agora, lembra o dia que a gente tava jogando, a gente foi buscar capturar a Ashley, aí eu fui dar facada no barril, matei a vagabunda? Matou. Deu uma facada na perna dela, ela morreu. Caraca, ela dá muito trabalho, ela é muito chata. Ela é exportável. Mas fora isso, é um ótimo jogo. E essa parte que a Júlia tá, ela ama, né, Julio? Você adora essa parte. Adogo. A gente toca, a gente do Ananã, por Raps. Eu tenho a chave, por Raps. Né? Nós, mano. Por que você gosta tanto dessa parte? Ah, não, porque é tipo assim, velho. Fica aí, vagabunda. É tipo assim, toda vez que a gente jogou, toda vez... Tô até mais calma. Eu vou usar aqui o bagulho, que eu preciso de life, hein? Toda vez que eu vi o Daniel jogando, e toda vez que eu joguei, e todas as vezes que eu vi... Todas as vezes do mundo. Do mundo. Eu sempre ficava muito nervosa, porque dá muita agonia, e eu tô errando todo o botão, porque já tô agoniada, porque eu tô tentando... Ué, esse é o motivo da agonia, cara. Cara, esse cara é maldito, que caralho, velho. Todas as vezes é a menor satanisidade. Satãs visibilidades. Olha lá, ele tem os olhos costurados, deu pra ver ali. Falou. Mas ele é filha da puta pra caralho, velho. Ele tem umas garras de Wolverine tamanho família, assim, tá ligado? Nossa, mas já tava aí? Eita, e ele... Garra de Wolverine corre igual o Flash, esse filha da puta. Tem o foguete no fiofódio. Lá vai eu. Né? Começando bem já o vídeo. Sai. Você tá preso em algum lugar. Tá. A doze tá longe, mano. Vai de pistola mesmo. Vai de pistola mesmo. Isso. Nossa, não deu tempo. Vai, 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 vai. Aê, pegou. Corre, 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 corre. Já vira pra lá, mira no sino e atira no sino. Aê, espera. Que ele vai lá. Não, não vai pra perto do sino, não, pô. Deixa ele lá. Vai. Esse é o segredo. Nossa, ele ficou preso de novo em outro lugar. Nossa, que retardado. Vai no sino ali. Não. Ah. Foi. Foi pra conta. Nossa. Muito pouco. E aí, eu tô muito vesga. Mirar com o botão aqui é tenso. Não. Tá bem. Cara, o senso de distância também tá bacana. Cara, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Você não tem nada. Aí, foi. Agora vai. Calma. Chega bem pertinho. Nossa, que filha da puta. Que filha da puta. Acertei ainda. E a Esther tá ali fazendo porra nenhuma. Ai, ai, ai. Não, eu tô com medo. Tá tenso, cara. Eu também não tô conseguindo comentar. Não, mira no... Mano, mira no sino, velho. Não tenta essas coisas. Nossa, você vai lá no sino. Atira no sino, atira no sino. Chega ali, vira e atira no sino. Vai, vai, vira. Vai. Isso, atira no sino agora. Atira acertar o sino. Isso, ótimo. Agora ele vai lá. Pega 12, pega 12. 12. Chega bem pertinho e arrebenta, mano, as costas desse desgraçado. Vai, 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 vai. Isso. Aê, mano. Não dá pra dar dois tiros, velho. Cara, isso é muito. Essa cambaleada que ele dá virando pra gente é muito filha da puta, cara. Ele foi na parede disso. Isso, perfeito, perfeito. Mais uma. Já pega a bomba e taca nele, mano. Pega a bomba, pega a bomba. Calma que eu tô nervosa. Tem que achar a bomba. Tá com você a bomba, né? Eu sei, mas eu tenho que pegá-la. Ele tá querendo acertar a Ashley. O inventário nesse jogo não é igual a... Eu vou errar. 5 e 6. Quer passar a clã comigo que eu vou errar. Que é... Mira um pouco mais pra... Isso, taca. Foi, mano. Foi, pega 12 e arrebenta esse corno, velho. Corre lá, corre lá. Aí, perfeito. Vai, 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 vai. Nossa. Não, 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 não. Que sacanagem, cara. Caraca, tá difícil, hein? Sempre é muito difícil. Nossa, e ele é meio... É... Tá loucada, né? Ele não tem nexo, né? Tipo, ele vai... Ele sabe que as armas dele são um satã, ele vai mexendo e foda-se, tá ligado? Se pegar, pegou, velho. É nóis. Se pegar, pegou. Se não pegou, eu pego depois. Nossa, ele ativou as garras do Wolverine. Não corre, mano. Ele nem... Ele não sabia onde você tava. Agora ele sabe. Mas eu acho que ele vai prender na parede. Vira lá, vira lá pra ele. Prendeu, volta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Doze. Acho que vai dar tempo. O bom do Resident Evil 4 é isso, né? Que não... Acho que não foi. Nossa, sai de perto, sai de perto. Cara, o timing tá tenso. O timing tá tenso de pegar. Tô ficando com o piscate já de raiva. Caraca, cadê ele? Se escondeu. Não corre, cara. Aê. Eu ia falar in your face, mas não foi, né? Ai, 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 ai. Nossa, pegou ainda. Usa o spray. Ju, Ju, não foge tanto dele assim. Quando ele começa essa aloperação, ele não vai atrás de você mais. Você tá indo muito longe dele quando isso acontece. Eu quero ir mais longe, eu quero ir embora daqui. Não, mas aí você nunca vai matar, né? Vai embora, vai embora, tem que matar. Vira pra ele. Não corre. Where the heck is he? Ali, ó. Isso, isso. Nossa. Mas é uma puta mesmo. Não, não, Ju, Ju. Não corre em linha reta, cara. Sai pro lado, Luana. Eu tô voltando, essa porra é porta, caralho. Andando pra lá, isso. Não corre. Aí, agora eu tenho muito life, né? Pra caralho. Vira pra ele, vamos ver onde é que ele tá. Gente, olha que parte tensa, cara. Que parte cabulosa. É muito difícil esse cara. Parece que não. O cara é cego, mano. Só que vai nessa. Eita, pega. Vai nessa. Tá achando que é assim, as mil maravilhas. Puta, ele podia virar de costas, hein? E assim... Nossa, foi. Só que não. Aê. Acho que ele morreu. Vira pra ele. Morreu. Ah, Deus é mais, velho. Conseguimos. Deus é mais. Rapaz, depois de dois sprays e uma erva verde, nós conseguimos. Matamos o desgraçado. Ô, que burra. Agora, podemos puxar a alavanca, então, que a gente veio puxar e ele nos impediu. Deixa eu falar pra Vadia vir. Follow me. Oi. Cara, o Leon tem uma paciência absurda, cara. Pra poder passar por tudo que ele passa, levando essa desgraçada com ele. Só porque é filha do Presidente. Só porque ela é safadinha. Véi, eu te odeio. Você foi maligão. Sua cara tá entrando no chão. Tá meio errado isso aí. Né? Olha lá. Andando todo mulambento. Ah, olha só. Matando. Matando. Pega sniper, mano. Que sniper? É, vai lá, vai lá. Arrebenta. Ó, tem uma esqueminha lá em cima. Se eu conseguir acertar. Aê, foi. Ainda bem que não tem muitos pontos de acurace, né? Ou tem. Acho que não, né? Sei lá, não consigo ver a mídia. Isso é a partir dos seis. Do cinco, na verdade. Olha, é o spray? É. Ô, Deus é mais, hein? Gente do céu. Que joguinho intenso. Ele me usa e eu não usei. Gosta tudo da maneira mais difícil. Eu tô meio nervosa ainda. Tô com os botões. Caraca. É, não. E não é à toa. O jogo é complicado. O esquema de upgrades de armas dele, eu gosto bastante. Ó, tem nego lá atacando dinamite, mano. Caraca. Dinamite, mano. Vem pra... Ô. Nossa, ela te empurrando, mano. Nossa, puta. Do caralho. Eu acho que você tem que deixar ela ir e ir lá. Eles não vão vir. Eu acho. Anda. É os caras de arco de besta. É os caras de besta. É os caras bestas mesmo. Parece que ele atira em você. Aê. Nossa, o bom que o cara que taca dinamite, ele tipo, matou todo mundo, tá ligado? Ele se matou. Tem mais um escondidinho atrás da Stout ali. O que você tá fazendo? Ai, tá ali. Vai errar. Eu achei que tava ali. Ai, eu vou errar. Aê. Cagada. Eu tô tirando loucamente no cu dele. O bom da metralhadura é isso aí, né, cara? Não tem essa, não. Calma que tem mais cara naquela porta lá. É cara de dinamite ainda, hein? Tem que tomar cuidado. Cara de dinamite? É. A cara dele é uma dinamite, assim, tá ligado? Ah, pode crer. Que estranho. Eu não lembro desse cara. Eu não sei se tem mesmo. Eu acho que tem. Olha, ó. Aê. Caralho, eu me assustei. Eu vou pegar dois aqui. O maluco apareceu na cara, mano. Meu Deus, corre, corre daí. Wait. Wait não, mano. Follow me. Ah! Porra. Nossa, se você só pôr essa granada e explodir, ela vai morrer, velho. Vem pra cá, olha sua kenga. Sai na minha frente. Pega o tarantão. Você vai fazer um boquete comigo agora. Agora não é hora, menina. Nossa, você tá sem munição de 12, velho. Não tem munição de nada, Garcia. Olha, ele explodiu. Explodiu e se pá, matou todo mundo que tinha aí dentro. Com sorte, foi. Olha só. Conseguiu empurrar ele pra dentro do bagulho, né? Nossa, quem empurrar, essa vadinha me empurrou. Pessoal, se não me engano, passando por aquela porta, o capítulo vai acabar, olha só. É. Então vamos aproveitar, vamos agradecer. Esperamos que tenham gostado. Esse foi bem mais curto que de costume, mas foi bem legal. Caraca, não acabou, mas chegou numa parte maligníssima. Eu não vou fazer. Mas, velho, essa parte é muito... Não tem como, não tem munição. Muito tensa. Daniel, a gente nunca vai passar daqui. Pessoal, esse é o nosso desespero. Cara, olha um tanto de gente... Part-start, part-start, part-start. É, o cara fica falando assim, biribiribi. Aí o Cine fica, vou te matar, comei seu cu. Ele fala assim, biribiribi. Biri-biribi, vai tocar biribir na sua cara. Essas coisas, velho. Gente, essa parte... Não, não vou. Já fiz uma coisa muito difícil por hoje, já chega. Eu tenho munição, não tenho nada. Então é o seguinte, se vocês quiserem ver a Júlia tentar passar dessa parte, deixem nos comentários. Eu garanto que vai ser muito engraçado, porque essa parte é foda. Cara, a gente... Nossa, não, né? Meu Deus. Então comentem. Querem ver a Júlia passar essa parte desgraçada? Deixa aí pra gente. Jú, joga. Você vai conseguir. Ô, Jú, vamos ver você passar. Deixem nos comentários. Em baixo da cordinha. Vai dar a cabeça. Caralho. E se vocês gostaram de ver... Em baixo da cordinha eu passo. Essa porra eu não passo, não. Opa, ó. Tá gravado. Eu tô com medo. É muito trabalho. E se vocês gostaram, então, deixem aquele joinha. Adicione os vídeos favoritos do YouTube pra ajudar na divulgação do vídeo. Curte a gente lá no Twitter. Curte a nossa página no Facebook. Na verdade, segue, né? Sempre é. E é isso aí. Mas é isso aí. Então, se bastante gente pedir, se o vídeo tiver bastante joinha, com certeza a gente vai fazer essa parte desgraçada. O Daniel vai fazer. Não, não, não. O menino também joga. E é isso aí, pessoal. Namás. Um beijo. Se já. Até mais. E aí, gostou do nosso vídeo? Então, confira os nossos vídeos anteriores. É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz. E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube. Até mais. Se já.